Alô, vocês! Tudo bem, pessoal? Pessoal, chegamos na aula de número 17 da playlist Eletrodinâmica. Show, né? Sabe o que vai ser o assunto de hoje? Lei de Pichot. Cara, é uma lei tão simples, só tem que seguir dois passos, que você já estudou bastante coisa com a Lodge of Bullet, já estudou com receptor, gerador. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar tudo. Vai colocar gerador, receptor, receptor, tudo misturado para montar as malhas dos circuitos. Espero que você goste dessa aula, espero que você aprenda, espero que fique na sua memória. Então, segue aí, se inscreve se você não está inscrito. Ah, compartilhe com os amigos se gostou. E se gostou, deixe seu like, beleza? Então, bora, bora para a aula. Lei de Pichot. Hoje, vamos estudar a Lei dos Nós e as Malhas, exatamente dentro da Lei de Pichot. Primeiro, Lei dos Nós. Você aprendeu nas aulas anteriores que um nó, eu tenho que ter mais de dois fios, ou simplesmente mais de três ramos. Observe essa figura. Você consegue ver que tem cinco ramos? Beleza. E no meio dela tem um nó? Perfeito. Se tem um nó, o que diz a Lei dos Nós? que a soma das correntes que entram em um nó tem que ser exatamente igual à soma das correntes que saem do nó. Então, se eu tenho essas três correntes entrando, significa que duas vão estar saindo. Então, a somatória das correntes que entram, e um, e dois, e quatro, que chegam, que entram, é exatamente igual às que saem, que são I3, EI5. Muito bom. Em um nó, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Pronto. É só isso, meu querido. É só isso que você tem que aprender de Kichot, na Lei dos Nós. Agora, vamos para a Lei das Malhas. Muito bem. O que é uma malha? A malha é um circuito. Um circuito fechado. A malha é um circuito fechado. Você vai fazer um percurso fechado. De onde você sair, é onde você vai entrar. Então, veja bem. Você tem isso aqui que é uma malha fechada? Sim, é uma malha fechada. Vamos colocar alguns nós nela? Pronto. Está aqui. Tem esses três nós. Pronto. O que eu vou dizer para você? Eu vou chamar esta primeira aqui, esse primeiro nó, vou chamar de A. Vou chamar este segundo nó de B. Vou chamar este ponto de C. Por enquanto, você não consegue ver o nó, né? Ainda não. Por quê? Porque só tem um fio, ele está dobrado. Só tem dois ramos. Tem três ramos ou dois fios. Do lado de cá, eu tenho outro nó. Que eu vou chamar de D. Por que eu vou retornar nesse rio? Porque aqui eu vou colocar um P. Tá bom? Se eu coloquei o terra, tem três ramos ou dois fios. Então, eu vou chamar de C. Se é terra, significa que é zero volts. Muito bom. Então, lá no A, eu estou afirmando que é 30 volts. No B, são 10 volts. No C, você já está vendo que é zero. E no D, são 25 volts. O que diz a lei das malhas? Que o somatório de uma malha fechada tem que ser igual a zero. Ou seja, se você sair do A, roda tudinho, chegar no A de novo, passando do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o A, você tem uma malha fechada. Esse é o percurso. Vamos sair daqui? Bora lá. Ponto A até o ponto B, você está indo de 30 para 10. Portanto, atenção, o AB vai ser de onde saiu para onde chegou. Portanto, partiu do 30, chegou no 10. Qual é a diferença que eu tenho? 20 volts. Vamos fazer a mesma coisa do B para o C. Do B para o C, você saiu do 10. E tem que fazer essa diferença com o C, que é zero. 10 menos zero, 10. Tudo bem? Agora, vai do C para o D. O C, ele começa em zero e termina em 25. Então, menos 25. Portanto, eu tenho um total de menos 25. Agora, eu vou do D para o A. O D partiu do 25 e chegou no 30. Então, 25 menos 30, menos 5. Certo? Se você somar tudinho aqui, 20 mais 10, 30. 30 menos 25, vai dar 5. 5 menos 5, zero. Portanto, o somatório das tensões aqui é igual a zero. É só isso que é a lei das malhas. Muito simples, não? Muito, 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 muito simples. Vamos pegar um detalhe. Está vendo esse circuito? Só tem um resistor de A para B. Eu vou considerar o A positivo e o B negativo. Se a corrente está fazendo esse processo e eu utilizo esse percurso, o AB vai ser a resistência de R vezes I. Se o percurso foi de A para B, é R vezes I. Agora, se fosse o inverso, ele partiu de A, chegou em B. E se fosse o inverso? Se fosse o inverso, a gente vai fazer o seguinte. O inverso. Vamos sair do B e I para o A. Repara, meu percurso está indo do B para o A. Do B para o A. Você consegue entender que o percurso está com um sentido contrário à corrente? Enquanto que a corrente está indo para a sua esquerda, o percurso está indo para a direita. Então, eu estou saindo do negativo. Se eu estou saindo do negativo, esse R tem que ser negativo. Certo? Ou seja, corrente e percurso na mesma direção, no mesmo sentido positivo. Corrente e percurso sentidos contrários negativos. Outra situação é quando eu tenho isso aqui. A e B. Pauzinho grande, positivo. Pauzinho pequeno, negativo. Se o meu percurso é de A para B, ou seja, eu passo primeiro no positivo para depois chegar no negativo. Então, entrou no pau grande, positivo. Entrou no pauzinho grande, positivo. Se fosse o contrário, se o meu percurso fosse de B para A, eu ia esbarrar primeiro no negativo. Esbarrando no negativo, esta diferença de potencial vai ficar no negativo. Simples, não? Muito simples. Pronto, pessoal. Chegamos ao final da aula. Espero que vocês tenham aprendido, gostado e entendido todo o processo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a aula 18 da Medidores Telegrams. Valeu!